Olá pessoal! Um domingo especial é o que desejamos para você que está acompanhando a ComBrasil. É, ComBrasil fica melhor. O programa Cidade do Sul está entrando no ar. Nós estamos em Itacoara, uma cidade que tem predominantemente colonização alemã. Eles vieram para cá e ajudaram a construir esta fortaleza, esta cidade maravilhosa, pujante, cidade bonita, muito bem estruturada, limpa, cordeira e acolhedora. Cidade que fica aqui no caminho para o litoral, no caminho para a Serra Gaúcha. Estamos no Polo Calçadista, a 72 quilômetros da capital. Estamos aqui agora trazendo as imagens da cidade para você a partir de agora. Começamos aqui pela Prefeitura Municipal, no Palácio Municipal, Diniz Martins Rangel. Coronel Diniz Martins Rangel, que tem aqui um busto também de Tristão Monteiro, numa homenagem a todos os colonizadores aqui da cidade de Itacoara. É uma cidade com 55 mil habitantes e que tem 134 anos de emancipação. Venha com a gente. O convite é para que você, no Cidade do Sul, conheça Itacoara, aqui no Rio Grande do Sul. Neste programa, da cidade de Itacoara, teremos o patrocínio especial das seguintes empresas. Quem vem à cidade de Itacoara tem parada obrigatória. Aqui, nesta praça central, em frente ao Palácio Municipal. Aqui a rua é Tristão Monteiro. E aqui, às minhas costas, está o busto de Tristão José Monteiro. Ele que nasceu em 1816, faleceu em 1892, aos 76 anos. Ele que nasceu em Porto Alegre, mas veio aqui para esta região. Em 1845, Tristão José Monteiro e seu sócio, Jorge Egers, adquiriram a Sesmaria, então denominada Fazenda Mundo Novo, pertencente à Libânia Inocência Correia de Leães, viúva de Antônio Borges de Almeida Leães. Esta fazenda compreendia os atuais territórios de Igrejinha, Itacoara e Três Coroas. Em 4 de setembro de 1846, Jorge Egers vendeu sua parte para Tristão Monteiro. Então ele criou a Colônia de Santa Maria do Mundo Novo e foi responsável pela vinda dos imigrantes para o local. Para quem não sabe, Tristão José Monteiro teve 17 filhos com 4 mulheres. faleceu aos 76 anos de idade. E aqui, uma homenagem àquele que foi o precursor da colonização alemã aqui na região do Vare do Paranhana. Que bom saber que você está na nossa companhia aqui no programa Cidades do Sul. Mas vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davenir, da Davenir Automóveis. Estou aqui para convidá-los a conhecer o nosso novo espaço na Avenida Fernando Ferrari 1620, em Itacoara. Aguardamos a sua visita. Venha tomar um cafezinho com nós e realizar o seu sonho. O seu carro está aqui. Venha nos conhecer. Da Avenir Automóveis. Com uma variedade de veículos seminovos e usados, com garantia e procedência, Davenir tem larga experiência na comercialização de veículos, tendo como missão satisfazer a expectativa de seus clientes, encontrando o carro do sonho de cada pessoa. Oferecemos aos nossos clientes compradores as melhores taxas de mercado e a mais rápida aprovação de crédito. Nossa equipe está prontamente atenta e qualificada para melhor atendê-lo, através de um processo diferenciado, com foco na sua necessidade. Da Avenir Automóveis. Aqui realizamos sonhos e fazemos amigos. Olá pessoal, aqui é a Carla, do Kyoto Sushi Lounge. Nossas unidades Taquara, Igrejinha e Canela. Futuramente, um novo espaço em São Leopoldo. Esperamos vocês lá. Kyoto Sushi Lounge. Experimente a essência da cozinha japonesa. Com os pratos que aguçam os três sentidos principais, visão, olfato e paladar, Kyoto também conta com os deliciosos pratos quentes e variedades em drinks. Venha conhecer a maior referência em sushi, restaurante de comida japonesa, que não mede esforços para dar aos seus clientes o melhor da culinária japonesa. Além de primar pelo conforto e bem-estar dos seus clientes, Kyoto Sushi Lounge, em Taquara, Igrejinha e Canela. E em breve, em São Leopoldo. Kyoto Sushi Lounge. Esperamos vocês com muitas delícias! Serviços oferecidos pela Sigilos Contabilidade. Auditoria e assessoria limitada. Contabilidade, auditoria, assessoria fiscal, tributária e de recursos humanos, constituição, regularização e baixa de empresas. Regularização de construções junto à Receita Federal. Para verbação no registro de imóveis. Declaração de imposto de renda. Declaração e regularização da área rural. Imposto territorial rural. Regularização de área rural junto ao INCRA. Declaração e regularização de área rural junto ao Cadastro Ambiental Rural, entre outros. Sigilos. Uma família garantindo a segurança da sua empresa. Eu falei, aqui o intervalo é muito rápido. Nós já estamos de volta. Você está acompanhando Cidades do Sul. Aqui em Itaquara, eu quero convidar você para conhecer uma empresa tradicional no ramo de contabilidade. Sigilos. Olha só. Já estamos sendo recepcionados aqui. Muito obrigado. Vem com a gente. Vamos conhecer a família Sigilos aqui em Itaquara. Estou aqui na empresa Sigilos na cidade de Itaquara e quero agradecer a acolhida da família. É, estou falando em família. Olha aqui. Quero saudar o Loury, saudar o Loureiro e também o Laércio. Três irmãos que estão já há quase 40 anos nesse ramo de atividade, o ramo da contabilidade. Tem uma história aqui de que eles começaram vendendo carros para poder começar o negócio. Loury, como é que é essa história? Vocês tinham carros, automóveis e tiveram que se desfazer ou investir, acreditar que pudesse começar o negócio a partir da venda desses carros. É verdade isso? Olá, Jorge. Tudo bem? É verdade isso aí mesmo. Nós já tínhamos um escritório, eu e o Loureiro, e resolvemos investir, comprar um computador. Então, em 1984, nós convidamos um outro colega aí para fazer parte da empresa e decidimos comprar um computador. O primeiro escritório de contabilidade ia ser informatizado em Itaquara. Tá, mas vocês estão vendendo os carros para comprar um computador. Na época, nós vendemos três carros quase novos para pagar pouco mais da metade de um computador, porque a gente acreditava que a informática seria o ideal para a gente crescer. E, realmente, teve até colega nosso aí que nos chamaram de louco, mas vocês são loucos fazer uma coisa dessa, informatizar. E, graças a Deus, meio ano depois a gente já conseguiu comprar o segundo computador. Bom, vocês foram, então, pioneiros aí nessa situação. Na área da informática, aqui em informatização do escritório, nós fomos os pioneiros. Feliz por estar aqui em Itaquara? Com certeza, com certeza, muito feliz. A gente veio para cá, no sobrenatural de São Francisco de Paula, a gente veio para cá em 66 e eu e Loureiro já tinham decidido a montar um escritório, a gente, cada um trabalhava numa área, numa empresa, mas na área contábil. E, quando a gente começou, nós começamos com uma empresa de construção civil, uma fábrica de calçados e um açougzinho. Olha só! E o conhecimento que a gente tinha e o serviço que a gente se propôs a fazer, deu certo e até hoje nós cumprimos rigorosamente como nós se propomos a fazer no início. Olha só! Que legal! Que bacana ouvir essa história. Alguém que se desfaz de um patrimônio, acreditando que com aquilo pode incrementar o seu negócio. Está aí hoje a solidez da Sigilos aqui em Itaquara. É a família Fagundes, né? O Louri, o Loureiro e o Laércio. A família Sigilos, essa empresa que começou mesmo quando? Quando é que começou a empresa, hein, Loureiro? Tudo bem? Tudo bem, Jorge? A Sigilos começou em 1984. Foi evoluindo, crescendo com essa tecnologia da ideia informática. E hoje a gente está estruturado, está montado em cima de sistemas de contabilidade, de pagamento, da fiscal. Foi evoluindo, trouxe novos profissionais, gente mais qualificada. E hoje a gente está bem estruturado, com todas as áreas bem definidas. Não temos setores que respondem por parte do RH das empresas, então ali só RH. Tem um outro setor onde tem a parte fiscal, que é a parte de CMS, PIS e COPINS. Tem a parte contábil, que é a parte de contabilidade, que é o patente dito, onde tem a parte que mais se direciona a receita federal, as obrigações federais, né, e tem a parte de assessoria, né, que daí entra mais a parte que o Lori faz, que o Laércio faz e que eu faço aqui dentro do Sigilos. Muito bom. Feliz por estar aqui em Itacoara, Loureiro? Com certeza, né? Eu acho que a gente já vagou, morou em Porto Alegre, né, e agora em Itacoara ficou raízes aqui. Eu acho que a gente está, né, já meio cidadão itacoarense. Que maravilha, olha só, pessoal que vem aqui de São Chico, né, de São Francisco de Paula, peregrinou por outras cidades, mas fez raiz aqui em Itacoara. Empresa Sigilos, Loureiro. Aqui na Sigilos, já falei com o Lori, falei com o Loureiro e agora o Laércio, é irmão também da família Fagundes. Chegou um pouquinho depois, não é isso, Laércio? Olá, Jorge, tudo bem? Cheguei, cheguei em 1993, em outubro, então vai fazer 27 anos, né, que estou aqui. E eles me acolheram muito bem, meus irmãos, né, com a saída de um outro sócio que tinha, eles me convidaram para fazer parte da empresa e eu vim para somar, ajudar no que fosse preciso. Muito bem. Fala um pouquinho sobre o trabalho que tu realiza aqui, porque, pelo que eu sei, tu ajuda a cuidar da parte financeira das empresas, é isso, Laércio? É, a parte financeira da empresa é eu que cuido. A parte de funcionários é comigo, a parte de clientes, de cobrança de honorários, essa parte sempre foi comigo, então nessa parte eu toco mais. Bom, a empresa tem expertise aqui em controle de gestão, que aliás isso é muito fundamental hoje, né, a pessoa tem uma ideia, tem um projeto, mas precisa até de uma ajuda, de um auxílio para poder cuidar da empresa. Sim, isso aí a gente sempre tem e, na verdade, daí eu sempre procuro os meus irmãos, né, o Lourinho e o Loureiro para me auxiliar nessa parte. Maravilha, é um trabalho em família. Feliz por estar em Itacoara? Muito, muito feliz e eu sempre digo, se eu não gostasse, eu teria ido embora. Tá aí, tá aí dado o recado. Aqui o Laércio da família Fagundes. A equipe Cidades do Sul agradece a acolhida da família Fagundes, aqui na empresa Cigelos. Obrigado, Laércio, Loureiro, especial o Louri, que está de aniversário hoje. Parabéns, saúde, sucesso, é o que nós desejamos em nome do programa Cidades do Sul. E eu já recebi um convite para comer um bolinho aqui logo mais à tarde. Vou estar aqui, viu? Tá bom? Um grande abraço para vocês aqui, especial o Louri de aniversário. Que bom que você está aí acompanhando o programa Cidades do Sul. Quem é que chega numa cidade e não quer procurar ou não procura um açougue? Um açougue de qualidade, um local onde vai encontrar uma carne para fazer aquele churrasco, ou para o dia a dia, aqui em Itaquara, Casa de Carnes do Sul. Eu estou aqui com o Alain, que é o proprietário. Aliás, essa aqui é uma proposta nova, né, Alain? Tudo bem? Olá, Jorge. Tudo bem? Sim, nós estamos aqui há 60 dias com um açougue do Sul para inovar uma carne de qualidade na cidade. Certo. Bom, mas aqui tu tem um espaço agora que recentemente foi criado. O que que tu tens aqui que está oferecendo para os teus clientes? Temos um hortifruti, que começamos a botar agora, que não tinha. E partilheiras com mercadorias de mercado, que também não existia no açougue. Bom, aqui é uma variedade, né? Tem gênero alimentício, o pessoal pode encontrar. O espeto, o carvão, o congelado. Tem de tudo para o açougue, para o seu churrasco. Bom, que maravilha. Tá, mas e o churrasco? E a carne, onde é que está? A carne, estamos lá, ó. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, vamos conhecer o açougue aqui. E nós viemos aqui para conferir, então, o açougue da Casa de Carnes do Sul. Está aqui o açougueiro, que é o Paulo. Aqui está o Alain, que é o proprietário. Alain, qualidade nesse produto aqui, que vai para a mesa todos os dias. Sim, isso é carne de novilho angus. A gente cria, eu mesmo crio o gado que a gente abate. Certo. Bom, você trabalha também na distribuição de carne há quanto tempo? Há 15 anos. Distribuiu carne na cidade há 15 anos. Bom, e aí chegou a ideia, então, a proposta de fazer a Casa de Carnes do Sul. Sim. Nós compramos agora, há 60 dias, a Casa de Carnes do Sul, que já existia na cidade, né? Muito bem. Estamos inovando agora. Bom, quem quiser, então, a carne especial para o churrasco do fim de semana? Venha na Casa de Carnes do Sul. Oh, maravilha. Feliz por estar aqui em Itaquara? Sim. Muito bom. Olha só que espetáculo, qualidade de carne, que é de boi confinado, né? Aqui na criação do Alain, que é o proprietário. Tem aqui a mão mágica do Paulo para atender os seus clientes. E o atendimento especial aqui da Cauane, que é filha do Alain. Família, é a Casa de Carnes do Sul em Itaquara, Rio Grande do Sul. Tudo que é bom, com o Brasil fica melhor. Programa Cidade do Sul, volta em seguida. Atenção, cidade de Itaquara e região. Carnes de qualidade é na Casa de Carnes do Sul. Carnes de procedência e preço justo, com o melhor atendimento. Venha conhecer a nossa loja, com uma variedade de produtos, como gêneros alimentícios, hortifruti grangeiros, além de tudo o que você precisa para fazer aquele churrasco com a família. Casa de Carnes do Sul, tradição e qualidade da carne que vai para a sua mesa. Hotel Candemil, um dos melhores hotéis do Vale do Paranhana, com 27 anos de tradição. Contamos com um amplo ambiente, em um lugar que está em excelente localização, próximo à bela Serra Gaúcha, o litoral, a capital e o polo calçadista do Estado. O Candemil Executivo Hotel está localizado bem no centro de Itaquara. Todos os seus 66 apartamentos possuem linha telefônica e televisão por assinatura e parabólica. Amplas suítes e quartos com muito conforto. A localização, privilegiada, entre a capital, riozinho, rolante, igrejinha e três coroas, é ideal para desfrutar do roteiro turístico do Vale do Paranhana, entre as cachoeiras, rafinte, caminho das pipas, museu arqueológico e arquitetura cultural. Compondo as sete maravilhas da região, o hotel conta com 66 amplos e sofisticados apartamentos, equipados para proporcionar momentos de descanso e conforto para os seus hóspedes, além de espaço para eventos sociais e empresariais. Hotel Candemil, contate nossa equipe e faça a sua reserva. A Ótica Guesla atua há 35 anos na cidade de Itaquara. Tem como objetivo atender cada vez melhor seus clientes e amigos, oferecendo produtos de qualidade, em joias, relógios, lente de contato, óculos de sol e de grau, além de oferecer assistência técnica especializada. Visite uma de nossas lojas. Nossa equipe terá o maior prazer em lhe receber, Ótica Guesla, em três endereços, em Itaquara, para melhor lhe servir. Espazio Bela Dona Estética, um novo conceito, há 35 anos deixando você e sua vida ainda mais bela. Proprietárias Jussara Reitiger, esteticista especializada em pós-operatórios, Sara Machado, esteticista e cosmetóloga. Autorizada no procedimento Detox Power By Renata de Abreu, técnica que consiste em quatro terapias. A Ayurveda, poderosas para promover uma desintoxicação. Procedimentos oferecidos. Criofrequência, radiofrequência, rinfu, lipocavitação, ultrassom, massagem modeladora com drenagem, corrente russa, gessoterapia, drenagem para gestantes, relaxante, Ayurveda, entre outros. Eu falei, aqui o intervalo é muito rápido, nós já estamos de volta, você está acompanhando Cidades do Sul. Programa Cidades do Sul, especial na cidade de Itaquara. Estamos aqui, nesta que é a mãe do Vale do Paranhana, 134 anos. E eu estou chegando aqui no Davenir Automóveis. Olha aí o Davenir, satisfação. Tudo bem, Davenir? Olá, Jorge, tudo bem? Tudo bem. Fala para a gente um pouquinho a respeito de quanto tempo já a Davenir Automóveis no mercado automotivo aqui em Itaquara. Há mais de 16 anos atuando nesse ramo de automóveis. E agora você está aqui num novo espaço. A gente veio visitar aqui na Fernando Ferrari, 1620. Estamos aqui na RS239. Fala para a gente dessa nova proposta da Davenir Automóveis. Olha, essa nova proposta, a gente acabou optando em se mudar para cá. Da Davenir Automóveis merecia um novo espaço, com melhores instalações, para atender melhor os nossos clientes. Então, era uma necessidade antiga que agora a gente está realizando. Bom, eu sei que é um desafio, porque afinal de contas o pessoal se habituou com aquele endereço lá na 115 e agora está vindo para cá. Como é que tem sido esse trabalho para o pessoal saber que a Davenir está aqui? Olha, tem sido positivo. A gente está trabalhando com os telefones e as redes sociais muito fortes. E está sendo bem positivo a acolhida dos clientes no novo espaço. Fala para a gente o que o cliente da Davenir Automóveis vai encontrar quando chegar aqui. Olha, os clientes da Davenir Automóveis vai encontrar tudo que encontrava no outro espaço, no antigo espaço. E algo mais, as mesmas preocupações que a gente tinha com atendimento, qualidade dos veículos, os serviços nossos, a gente acaba sempre querendo melhorar mais e não é diferente nesse espaço. Então, a gente vai vir forte com novos veículos, cada vez a exigência mais com a qualidade desses produtos que a gente tem colocado. Claro, Davenir, muitas vezes a pessoa está projetando, trocar de carro e aí de repente precisa fazer um financiamento. E eu sei que aqui existem facilidades, não é? Claro, isso é o nosso diferencial. Antigamente se levava dois dias para aprovar um crédito. Hoje, a nossa loja, com a parceria que a gente tem, é possível aprovar o financiamento em poucos instantes. A gente diz na hora, não é na hora, mas em alguns segundos a gente já consegue aprovar o crédito do cliente. Bom, e o Davenir não trabalha sozinho, tem uma equipe, né? Conversei com o Luciano logo que eu cheguei aqui. Quer dizer, você tem uma equipe que também conhece o produto e sabe o que está colocando na praça. Sim, a gente tem uma equipe qualificada, uma equipe, os colaboradores antigos que trabalham conosco estão aptos a atender o pessoal da melhor maneira possível. Bom, a garantia, são carros seminovos e carros usados para a pessoa sair daqui com a procedência que ele está procurando? Isso, a gente trabalha, o nosso foco é seminovos, mas a gente também trabalha com carros zero quilômetros. Então, de qualquer marca. Então, precisar comprar um carro, procure o Davenir Automóveis que a gente vai ter o prazer de atender. Davenir, feliz por estar em Itaquara e nesse novo espaço? Muito feliz, feliz mesmo. A gente ama o que faz e feliz agora nesse novo espaço. Olha aí, na RS 239, na Fernando Ferrari, aqui em 1620, é Davenir Automóveis em Itaquara. Na nossa peregrinação pela cidade de Itaquara, o programa Cidades do Sul vem até Kyoto Sushi Lounge. Eu estou aqui com a Carla, aliás, a Carla é psicóloga, eu fiquei sabendo. E eu gostaria de saber como é que alguém deixa de estar na sua profissão e, de repente, opta por estar no ramo da gastronomia de um prato tão nobre, tão exótico como é o sushi. Tudo bem, Carla? Olá, Jorge, tudo bem? A nossa opção pela mudança de planos da psicologia para a gastronomia foi o vício realmente pela essa culinária maravilhosa, né? Que é o sushi, que ficamos viciados e resolvemos, então, abrir um sushi para nós. Há quanto tempo a Kyoto está atuando aqui na região? Este ano vai fazer quase quatro anos. A gente tem três anos no mercado e, graças a Deus, de muito sucesso. Bom, começou aqui em Itaquara e depois foram espalhando, né? Começamos em Itaquara, fomos para a igrejinha Canela e estamos por aí com mais algumas ideias para frente. Pois é, eu sei que tem um projeto novo aí. Quando é que vem uma nova unidade da Kyoto? Há pedidos de nossos clientes, né? Que a gente tem clientes de vários lugares do estado. A gente está com ideias para colocar um em São Leopoldo. Olha aí, então, atenção pessoal de São Leopoldo. Aguarde Kyoto em breve por aí. Fala um pouquinho da diversidade dos pratos. O que o pessoal encontra quando chega na Kyoto? É, nós temos uma variedade bem grande de sushis e sashimis, né? Nós temos pratos quentes também, que a gente... Tem alguém, algumas pessoas que não gostam, né? Do sushi. Então, a gente optou também para contemplar toda a família, fazer pratos quentes. Mas o nosso forte realmente é o sushi. Cara, nós chegamos aqui e deparamos com ambientes diferentes. Essa também é uma proposta da Kyoto? É, é uma proposta porque tem casais que gostam do pessoal um cantinho mais restrito, mais isolado, para dar uma conversada, para dar uma namorada, né? Comendo seu sushi e temos um espaço, um ambiente aberto que o pessoal geralmente lota aqui atrás, onde a gente tem nosso espaço aberto aqui com a natureza, né? Com laguinho, com peixinhos. Muito lindo. A Carla, lá do esposo Alexandre, são os proprietários. E aqui atrás uma equipe trabalhando muito, uma equipe profissional, hein, Carla? É, uma gente muito bacana. São nossos companheiros aí, nossos colaboradores, que estão sempre à frente. E graças a Deus a gente está onde está devido a eles. Com essa equipe maravilhosa que está trabalhando aqui ao fundo, ao lado da Carla, eu quero saber, feliz por estar em Itaquara? Muito, muito feliz e mais feliz ainda pelo crescimento do Kyoto aí no estado. Kyoto é uma cidade do Japão, simboliza prosperidade. É o que desejamos para vocês. Amém, para nós todos. Carla, aqui na Kyoto Sushi Lounge, em Itaquara, Rio Grande do Sul. Foi bom demais ter você na nossa companhia, nesse domingo, em mais um programa Cidades do Sul. Diretamente aqui da cidade de Itaquara. Muito obrigado a todos os empresários que acolheram a nossa equipe. A comunidade também, que muito bem nos recebeu. Já estamos com saudades. Mas é claro, domingo que vem nós temos um encontro novamente aqui, com o programa Cidades do Sul. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri